Olá, sejam bem-vindos ao Uberlândia de Ontem e Sempre. Lembrando que o programa está de volta na TV Paranaíba aos domingos às 8h30 da manhã. E também estamos no YouTube com muita história, memória, cultura e curiosidades de Uberlândia. O programa de hoje vai apresentar o time de futebol feminino do Uberlândia Esporte Clube. Tem uma lembrança engraçada no Baú de Memórias e o médico e cronista Evandro Guimarães no Prosa Mansa com Celso Machado. O esporte feminino e, no caso, o futebol feminino é um esporte que cresce muito. De 2017 para 2022 teve um crescimento estrondoso, tanto de receitas, quanto de público, quanto de torcedores que acompanham virtualmente. Então o Uberlândia entendeu esse mercado, esse novo mercado, e é um mercado interessante e, ao mesmo tempo, é uma necessidade que havia na cidade. que a gente tem o futsal feminino aqui, que é forte na cidade, não havia essa oportunidade para as meninas jogarem aqui na região, não só na cidade de Uberlândia. A gente não tem, a gente tem uns projetos, vários projetos aqui, mas a gente não tinha isso profissionalmente. A ideia é que o Uberlândia seja mais uma casa de excelência, mais um clube tradicional no futebol feminino. A gente se torna tão tradicional feminino quanto somos masculinos. E a gente conseguiu isso nesse primeiro ano. As meninas todas querem voltar, o mercado aceitou bem a discuta de intermediário, de atleta, de atletas, que é uma conversa com a outra, das próprias atletas, elogiar, como foi feito aqui, apesar de pouco tempo, a gente conseguiu construir um ambiente legal, as que ficaram alojadas no alojamento em condições boas, alimentação, questão de treinamento. Então a ideia era essa, tornar esse centro de excelência, construir isso, e com isso a gente vai trazer mais oportunidades para as meninas da região. Então tinha meninas do início, a gente teve a Pineira, tinha quase 100 meninas, dessas restaram 9, então tinha meninas de Uberlândia, meninas de Uberaba, meninas de Monte Alegre. Então a ideia é que a gente consiga, com o tempo, proporcionar cada vez mais meninas dentro do Uberlândia Sport Club e dentro do esporte mineiro. Quando eu comecei era muito preconceitoso, até mesmo quando eu brincava. Porque não tinha outras meninas, era somente eu no meio de um monte de meninos. E eu acho que vai mais dos adultos, né? Entre nós, criança, não tinha isso. Não tinha essa diferença de ser menino ou ser menino. E eu era forte, então era de igual para igual. O futebol me proporcionou muitas coisas boas. Pude ir para um colégio muito bom, conseguir conquistar títulos pelo meu colégio, importantes, grandes. Viajei o mundo, conheci outras culturas, outros países, vi muitas coisas. Ele me proporcionou disputar três Olimpíadas, três mundiais. Então o futebol me levou muito longe. Eu cheguei aqui dia 29 de agosto. Não tinha time. Então não tem um ano. Fazer três meses ainda que eu cheguei. O time leva bem menos do que isso. Eu cheguei, fui montar a equipe, né? Então tivemos duas semanas antes da estreia para montar a equipe. Foi tudo muito corrido, como a decisão provavelmente tomada pela presidência, pelo Rênio, de ingressar na competição feminina. Então eu acho que foi muito... Foi um tiro muito certo, né? Eu penso assim. Eles tiveram essa decisão, foi muito em cima da hora. Então a gente fez uma mescla de meninas do país inteiro e conseguimos formar uma boa equipe. Equipe jovem, com média de 21 anos, mas que entendeu a ideia, viu o que elas podiam escrever na história da vida delas e do Berlândia Esporte Clube. O primeiro match foi no Instagram, né? Tipo, os diretores começaram a seguir e aí você fica curioso para saber como que é, como que é aquele time. E aí foi pelo Instagram. Então teve a peneira e nós ficamos entre match. Um dava like em um, outro dava like em outro. E aí surgiu o contato. Perguntou se a gente queria vir, se eu queria vir. Conversou como era a estrutura. Eu gostei, achei bacana, procurei saber, conhecer. E aí eu acabei aceitando o convite para participar do projeto, do início do projeto do time do Berlândia Feminino. O encanto já foi entre as conversas que teve, né? A história do Berlândia e o objetivo deles. Eles já ganharam eu aí, entendeu? Na tensão que eles tiveram comigo, e estão tendo até agora, né? Então, assim que eles me ganharam. E aí surgiu a conversa também com a nossa treinadora, hoje, Daniela Alves, que aí abriu mais ainda a ideia de vir para cá. E é importante ter atletas da região, da cidade. Eu acho que o time é daqui. E mostrar também que o alto rendimento não é como se fosse uma escolinha. Exige dedicação, entrega, e é muito árduo o caminho. Então, o próprio processo, ele vai te mostrando o que você quer realmente. você quer seguir como atleta ou quer seguir como jogadora de futebol, né? Tem essa diferença. Então, algumas seguiram conosco, se dedicaram bastante, e foi muito bom para elas, né? Vivenciar isso também. A partir do momento que você entra no clube, você realmente quer vestir aquela camisa, quer fazer parte da história, tudo é desafiador. Não só com as atletas, até para os dirigentes daqui, que estavam começando, né? Mas masculino e feminino é o mesmo futebol, mas porém é diferente. Então, assim, foi desafiador, mas foi também motivador, porque você quer fazer história, a atleta faz história, e o clube também. Então, é gratificante. Eu, graças a Deus, Deus me concedeu gol nessa competição, entendeu? Para marcar mais ainda a minha trajetória, a trajetória do clube, que vai ficar por muitos anos a poder ser contada. Então, foi muito bom. Temos uma estrutura aqui muito boa, que muitos clubes que estão na Série A1 não têm. Tem uma cidade que abraça o esporte, uma cidade que gosta muito do esporte e vem torcer, né? O time feminino tinha pouco tempo e a gente conseguiu colocar bastante torcida aqui para nos assistir, para nos prestigiar. Conseguimos levar alguns torcedores da nossa torcida organizada para a BH, para torcer por nós. Então, foi um começo tardio, mas que bom que começou. A aceitação foi até melhor do que a gente esperava. A cidade acolheu muito bem, a imprensa acolheu muito bem, os torcedores compraram a ideia, vinham assistir os jogos aqui. Nossos jogos em casa foram aqui no Ninha do Periquito. Sempre vieram. os feedbacks em redes sociais muito positivos, Uber, pessoal falando, às vezes sem saber, ver com a gente com camisa, ah, você viu que agora tem que falar feminino? E eu vou escutando, não falo nada e vou escutando para mim saber o que eles estão achando. Então, foi uma aceitação muito bacana da cidade, a gente ficou muito feliz com isso e eu acho que tem só a crescer, porque foi um projeto que começou sólido. Quando a gente faz embases firmes, a tendência é que ele cresça em qualidade, em quantidade e que a gente consiga trazer mais público para ver nossos jogos e com isso mais patrocinadores e a coisa vai crescendo e a gente consegue proporcionar o entretenimento para as pessoas, consegue proporcionar um lugar para as meninas trazerem o seu, desenvolver o seu talento, trazer as suas qualidades para cá sem precisar ir para outros locais, sem precisar deslocar de casa, do centro, aqui de Uberlândia, do centro, quando eu digo centro de Triângulo Mineiro aqui, para nos apoiar outras cidades muito distantes e foram todas transmitidas, a diretoria transmitiu todos os jogos no nosso online, então isso ajudou muito também na divulgação porque muitas das meninas passavam para os familiares, os que não eram daqui, os familiares assistiam, as próprias meninas daqui passavam para os familiares dos lugares, então a gente teve torcida aqui, a gente teve torcida em todos os jogos, no off tinha torcida do Uberlândia, em todos os jogos, a gente jogou em Belo Horizonte três, quatro vezes e todos tinham torcida do Uberlândia, desde o primeiro jogo até o último jogo, inclusive a torcida organizada foi nos acompanhar que eu achei muito simbólico porque a gente jogou uma sem final contra o Cruzeiro, a torcida organizada do Cruzeiro não estava lá, a nossa torcida organizada saiu daqui e estava lá, então isso foi muito gratificante para as meninas e para a gente com o projeto no todo. foram os atletas novas que abraçaram o projeto, queriam o mesmo objetivo, foram o mesmo objetivo dos diretores, do presidente, da técnica, assim, é um pouco difícil, mas nada que você não possa trabalhar para alcançar. Eu acho que foi uma decisão acertada montar a equipe de futebol feminino, o Uberlândia Sport Club tem toda a estrutura para estar na elite do futebol feminino, o que foi proporcionado em pouco tempo para as atletas foi muito gratificante, por isso que nós alcançamos os objetivos, as atletas puderam se dedicar totalmente e tranquilamente ao futebol. do futebol feminino, e aí